Tudo começa Numa noite normal Oi gente que é Mr. McLean e mais um vídeo bom galera Sejam muito bem vindos a mais um vlog E é o seguinte galera Vocês viram pelo título Concurso Isolados Como assim? Concurso Isolados Bom galera é o seguinte Esses dias eu procurei música isolada no Google No Google ou no Youtube né E eu encontrei muita gente cantando a música isolada E eu fiquei tipo Meu Deus Que coisa fofa Sério cara eu fiquei muito tipo Nossa mano criança de 5 ou 6 anos Cantando a música eu achei muito fofo Então o meu pai teve a brilhante ideia De nós fazemos o concurso É não liga pro meu quarto tá bagunçado mesmo O concurso Isolados Como que é o concurso Isolados galera É o seguinte Você pode ter de 1 a 100 anos Se você tiver de 1 a 100 anos você pode participar desse concurso É o seguinte Você vai juntar o máximo de números de pessoas Pera O máximo de números de pessoas Isso Número maior de O número maior de pessoas possíveis E vocês vão cantar o refrão Somente o refrão Se não eu vou ficar com 30 mil arquivos de 15 minutos No meu computador Então vocês vão mandar um vídeo cantando Isolados Isolados Só essa parte da música Roda a produção Isolados Isolados Vocês viram? É só essa partezinha da música galera Então você manda Junta os seus amigos Junta a sua família Junta Canta com o seu cachorro Cara Canta com o seu cachorro E os vídeos mais criativos vão sair aqui no canal Entenderam? É basicamente isso Então por favor Fazem Ou só Se você não tiver mais ninguém pra gravar Grava você sozinho Mas grava de um modo criativo Na sua casa Em cima do Não Em cima do telhado não Porque se você cair Pode dar caquinha Na praia E no lugar mais criativo que você conseguir É basicamente isso E aí eu vou postar Sei lá Três vezes Três vídeos dessa música Tipo não os três melhores vídeos Que vocês mandarem Mas eu acho que vão ter três vídeos no canal Mostrando os melhores vídeos Vocês entenderam? É isso Então é isso aí Mandem pro meu e-mail Bianca Tatumar Que se vai estar aparecendo aqui Tá aparecendo meu e-mail aqui Então vão lá E mandem para esse e-mail Beleza Que eu vou pegar por esse e-mail Por esse e-mail Os vídeos que vocês mandarem E os vídeos mais legais Vão aparecer no canal Então basicamente isso Participem no concurso Mostrem para os seus amigos Para a sua família Para todo mundo que você conseguir Beleza Então é isso aí Um beijão para vocês E valeu Um beijão para vocês